Franciele Cardoso, nós não estamos na praia, né Fran? Estamos por aqui em Blumenau, trabalhando como você que está nos assistindo aqui em Blumenau e região, trânsito centro de Blumenau, ponte fechada por aí ainda, Fran, como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, você que nos acompanha aqui no Balanço Geral, acabou de ser liberado esse trecho no começo da rua 15 de novembro, mas não está 100% liberado. Imagens aí do Lucas Fernandes mostrando para vocês que, na verdade, de duas pistas, que é o normal, né, enquanto as obras da ponte estão acontecendo, está reduzindo para uma pista só. Para você entender aí de casa, esse trecho aqui ficou interditado desde as 9 horas da manhã para a execução dessa obra aqui, ó. Por quê? Foi aberto aqui fora, fora, e para isso teve que ser fechado o trânsito aqui no começo da rua 15 de novembro, no acesso, inclusive, da ponte desembargador Pedro Silva, essa ponte que sempre era bloqueada, né, estava sendo bloqueada para reformas da ponte, mas dessa vez foi necessária essa intervenção para a revitalização, a instalação dessa tubulação, que faz parte da revitalização da iluminação pública de Blumenau, aqui na região central de Blumenau. Então, quem acompanha, quem passa pelo centro, já tinha visto que nas calçadas, na beirada das calçadas, eles estavam abrindo, e dessa vez tiveram que fazer a travessia dessa tubulação, ocasionando, então, totalmente o fechamento do trânsito, né, vocês podem ver que eles ainda não concluíram o serviço, estão agora no horário do almoço, e por conta disso, então, foi liberada uma pista, mas o trânsito está complicado ainda, Rodrigo, porque de duas pistas, quem quer vir para o centro, só tem uma, já estava fechado, o trânsito antes já estava sendo desviado lá para a Avenida Beira Rio, então, assim, o motorista que vem da rua Itajaí, que vem do Garcia, se puder ainda pegar uma rota alternativa, puder passar por outro caminho, melhor, tá? Porque ainda está, apesar de estar liberado, a gente percebe que ainda está bem congestionado, inclusive, a gente veio ali da ponta aguda, pegamos a beira Rio e a 7, mesmo assim, também está bem trancada, aqui a Lameda, também bem congestionada, então, a gente orienta os motoristas para essa situação, viu? situação aí complicada hoje no centro de Blumenau, informação aqui no Balanço Geral para você. É contigo aí no estúdio, Rodrigo. Muito bem, a ponte está parcialmente liberada, então, né, ali na desembargadora, né, Pedro Silva, porque tem uma pista só, pode perceber ali que trava, né, o trânsito, não tem jeito. Aí, ô, Fran, só eu tiro uma dúvida, o corredor de ônibus na Beira Rio, o motorista fazendo estado negativo, né, muito tempo na fila, né, na hora do meio-dia, aquela correria final de ano também, né, porque a previsão era terminar às 11, né, o encerramento aí das obras, ou pelo menos a liberação da ponte, né, então, já houve um atraso na obra. Tem corredor liberado na Beira Rio ou não, Fran, corredor de ônibus? Deixa eu dar uma verificada, Rodrigo, porque, assim, o que a gente percebe é que tem a obra aqui da, da, dessa árvore que está sendo instalada aqui, mas eu acho que não, tá, a não ser que tenha alguma sinalização, mas o que eu percebo é que os motoristas para a Beira Rio estão passando na pista normal, não tem ninguém passando pelo corredor de ônibus. É, o pessoal respeita, né, muitos, claro, né, infelizmente ainda desrespeitam, mas a maioria respeita. Parado, tudo parado. É, tudo parado. E não tem guarda, não tem agente, pelo menos nesse momento, aí no corredor, né, pedindo para andar no corredor de ônibus, né, Fran? Nenhum agente de trânsito, a única coisa que está funcionando é o semáforo que está controlando o trânsito de veículos, né, então os veículos que vêm da Alameda e os que vêm aqui pela 15, então, para fazer essa divisão, né, e organização, é o semáforo que está funcionando, não tem outro jeito. Ó, a gente tem agora um ônibus vindo lá para acessar a Beira Rio, é isso mesmo. Pelo menos a pista para a Beira Rio, é, corredor de ônibus fluindo do jeito que tem que ser, e os carros, então, passando aí, o pessoal tendo que esperar mais do que o normal por conta dessa redução, né, até afunilando. A ponte está aberta, mas chega ali no final da ponte para entrar na Rua 15, daí fica uma pista única, fica em pista única, e acaba realmente dando impacto aí no fluxo dos carros.